Continuando com a nossa série de sucesso aqui no canal, como você já deve ter percebido pelo título, hoje iremos abordar os 5 melhores bots de Runescape para Discord. Fique tranquilo que estamos trazendo opções tanto para quem joga Runescape 3, quanto para quem joga Old School Runescape. É importante frisar que temos uma playlist inteira sobre bots de Discord para você deixar o seu servidor ainda mais movimentado. E temos também uma playlist sobre dicas e guias de Runescape 3 e Old School Runescape no canal, então aproveite isso. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações, e principalmente, dê seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que, assim como você, têm interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica! Começando o nosso vídeo, temos o Runibot, o bot que simula a gameplay do nosso querido Old School Runescape. Nele é possível matar monstros tradicionais do game, olhar o grande exchange, fazer tasks de slayers, acessar e depositar itens no seu banco fictício, equipar e desequipar equipamentos, além de upar habilidades. Claro que esse bot não substitui a experiência do jogo real, mas para quem quer dar uma brincada fora do game, é uma ótima opção. Para a galera que joga a versão do Runescape 3, temos o RS Clan, um bot completo que irá te ajudar a upar de uma forma mais eficiente. Esse bot fornece informações sobre a conta dos usuários ali logados, o quanto os mesmos ganharam de experiência nas tasks diárias, semanais e mensais. Conseguem mostrar também os preços dos itens do Grand Exchange e suas variações. Resumindo, é um bot que irá te ajudar demais, além de movimentar ainda mais o seu servidor no Discord. Para aqueles que são fãs de fazer o bom e velho Flip no mercado do Old School Runescape, temos o bot Flopper. O bot perfeito para quem quer levantar uma graninha com compra e venda de itens no GE. O mesmo é fácil de configurar, mostra gráficos semanais na variação de preço e quantidade vendida do item solicitado, além de fornecer a informação de quais são os itens que estão com a margem maior para atividade de Flip. Então quer ganhar dinheiro enquanto dorme dentro do runezinho? Esse é o seu bot. Já diria o velho ditado, o dinheiro move o mundo e no Runescape não é diferente. O Old School Runescape Market Watch Bot é perfeito para quem quer comprar aquela gear absurda a um preço justo. O bot te ajuda a calcular as margens de lucro comprando itens, além de mostrar quantos itens você pode comprar por dia. Então tá esperando o que para instalar esse bot em seu servidor e economizar o máximo possível comprando gear e supply? E para terminar a nossa lista, temos o Exclamação Blue. Esse bot nos fornece o high score de cada skill, links importantes de update, informações úteis do Runescape, calculadora de skill e muito mais. Recomendamos ele para quem quer adicionar mais movimento em seu servidor e competir com seus amigos, quem tem o maior nível em determinado skill. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você, deixe nos comentários qual bot mais te chamou a atenção e não se esqueça de assistir mais vídeos sobre tecnologia e games em nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo P indica!